Olá muito bem-vindo aqui ao Tom Bezerra e se você está recebendo esse vídeo porque você é um cliente meu eu vou te passar o manual de utilização do teu website tá bom então lembrando que o teu site foi construído em WordPress com certeza eu já expliquei porque o WordPress é uma plataforma utilizada por cerca de aí quase 30% do site do planeta tá bom então o que você precisa saber resumidamente esses dados aqui você tem tá isso aqui o que que eu fiz eu instalei um site em um WordPress ou eu criei um site que tá nesse endereço aqui esse endereço administrativo você vai ter eu já te mandei eu mando isso separado para cada cliente dados de acesso ao site tá o dado de acesso enfim dados de acesso ao WP se não me engano manda sendo dado dado de acesso ao WP tá ao site site WP alguma coisa assim bom então você vai ter um painel administrativo um usuário e uma senha tá bom então o que que você vai opa que você vai fazer você vai simplesmente copiar o endereço do painel administrativo e aí vamos lá eu já até tô aqui eu vou digitar aqui na barra de endereço e vou só dar um um enter aqui ó tá o teu painel administrativo fatalmente ele vai ser o seguinte ó ele vai ser o teu domínio barra WP admin por que que aqui ah Elton por que por que que aqui tá método tracinho WordPress é porque eu fiz uma extração dupla por dentro enfim eu não vou eu não vou te explicar mas tecnicamente ó vai tá assim ó o teu endereço de em qualquer caso vai estar assim o nome do teu site.com.br barra WP admin é digita isso que você vai cair no teu no teu painel dá um dá um enter que ele vai cair aqui no teu painel administrativo tá deixa eu voltar pra lá e vai pedir um usuário e uma senha aqui eu já tô logado é vou fazer o seguinte eu vou sair tá só pra Jesus a máquina sair eu vou sair só pra te mostrar que realmente funciona tá tá os dados de acesso usuário e senha que eu vou te passar é que é onde você vai colocar o método da método WP já tá aqui eu vou copiar a senha e vou vou sobre escrever aqui ó se a máquina for sua da sua casa pode marcar esse box aqui ó tá se você usar assim se for uma máquina privada sua e tal pode marcar sem problema nenhum vamos lá faço o login e assim você chega dentro do teu painel do teu site WordPress eu já vou entregar ele todo assim pronto do ponto a partir do qual você vai utilizar tá tem muita coisa que eu já fiz aqui passei 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 para português instalei o plugin enfim eu não vou ficar entrando em dados de necessários para tua cabeça agora mas tenha certeza de que quando esse dado chegar na tua mão é porque ele já tá é pré mastigado para você continuar a operar o teu o teu site o que você vai fazer você passa aqui ó o ponteiro do mouse aqui e tem visitar site né não clica direto porque senão você vai fechar o painel o teu administrativo como é que eu gosto de de fazer botão direito abrir em uma nova guia tá então vai abrir aqui ó por enquanto está assim ó percebe que agora é o endereço correto é a tua zirapontocom.br barra método wordpress eu já criei três páginas linhas já fiz o menu tá já botei aqui já fiz o primeiro artigo tá bom já tá botei o layout mais simples possível só para te ensinar não vou deixar nada aqui que não precise para te ensinar então olha só já tem um um artigo inicial pronto aí então vamos lá para o painel administrativo deixa eu ver o que eu vou começar a te ensinar aqui ó o que você precisa saber o seguinte primeiro página inicial tá a página inicial gente é o é o seguinte quando eu digito deixa eu botar aqui o meu site ó é o outro mezeria.com.br essa é a minha página inicial a pergunta que eu fiz ali foi a seguinte a página inicial artigos ou página empresa tá vamos verificar isso na minha tá no meu site eu optei por artigos e eu indico a todo cliente fortemente que bote também os artigos os conteúdos que eu já vou te ensinar a fazer nessa aula ainda vai ser bem rapidinho então olha só que tem um artigo que eu escrevi aqui tem um outro artigo o que eu estou dizendo aqui no meu na minha página inicial que é assim que você acessa o site existem artigos tá escritos em datas diversas e tal e isso o google vê com bons olhos porque ele vê que você está colocando a conteúdo novo e é isso que ele quer que você agrade o usuário dele que no usuário do google é quem é o cara que vai lá e busca a busca por alguma informação então o que eu digo fortemente que você faça isso coloque artigos isso eu vou definir com você durante o projeto aliás a essa altura já já deve estar definido né vou te dar aqui um outro exemplo mztteam.com.br foi um site que eu fiz há pouco tempo para um cliente aqui do rio de janeiro o anderson e o anderson ele optou tá que é o torno só a minha página inicial vai falar sobre a empresa então no caso aqui vai falar sobre a junés beleza beleza sem problema nenhum tá aqui ó fala sobre o que é a junés e quais são os seus produtos blá 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 e por aí vai não tem artigo agora ele tem uma página dedicada a artigos tá aqui ó tá só que não é a página inicial eu tenho que clicar em artigos para poder abrir a url que elenca os artigos aqui ó aqui ó barra artigos tá vendo então te mostrei que uma página inicial elencando os artigos do site ou a página empresa cara você vê que tem as duas opções tá eu já usei assim tá eu já botei na página inicial do meu site eu já botei falando de mim tá hoje eu prefiro como como eu trabalho com didática como eu ensino como como vendo cursos então prefiro jogar logo o conteúdo que eu faço dessa forma aqui ó tá mas não tem nada errado de uma forma ou de outra tá teoricamente se não é comprovado ainda se você puser os artigos na página inicial logo se você deixar acertado dessa forma o teu site ele vai ranquear mais fácil tá bom é só isso só esse parecer aqui agora vamos ver o seguinte como criar uma página e colocar no menu vou voltar lá pro pronto site tá eu já criei aqui ó três páginas inhas e agora eu vou te ensinar eu tô eu quero criar mais uma página e botar aqui tá sei lá fotos serviço contato como é que eu faço isso é fácil facílimo vamos lá você vem no teu painel administrativo gente dica tem muito botão aqui isso aqui um cara é um maracanã de botões esquece abstrai tá finge que você não tá vendo você vai se perder então vamos lá a questão aqui é grava criar uma página e colocar no menu criar página colocar beleza vamos lá você vem em página adicionar nova tá vou fazer bem devagarinho você vai ver que não tem estresse nenhum então agora eu vou botar aqui eu sei lá vou escrever serviços opa tem um p a mais aqui serviços pronto a bota aqui o título da página e aqui eu boto aqui se coloca o conteúdo dessa página beleza clica em publicar espera um pouquinho beleza a página tá pronta já tá quando quando aparece esse endereço aqui ó aqui vai estar escrito link permanente é esse link aqui ó o link ele já existe botão direito abrir e nova guia ó ele vai existir tá aqui ó vai carregar beleza tá aqui ó serviços aqui se coloca o conteúdo dessa página beleza só que se você for lá no site deixa eu atualizar ele aqui ó você vai ver que a página ela ela não ela não figura automaticamente no menu eu vou recarregar mais uma vez ela 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 não vai aparecer aqui e nessa parte muita gente se enrola porque esquece que tem um segundo passo ainda para aquela página que você criou aparecer aqui vamos lá já queria a página eu quero que ela apareça aqui no aqui no meu menu agora como é que eu faço isso vamos lá molezinha também agora você vai vir em aparência a página já deve estar criada beleza vem em aparência menu grava aí aparência menu aparência menu cliquei aqui agora eu vou puxar essa página para dentro do menu lembrando que eu já vou te entregar o menu pronto então aqui você vai ter ó deixa eu colapsar você pode botar em um menu o teu menu já vai estar criado não se estressa com isso eu já vou te dar pronto tá então você tem que você tem que entender o seguinte é o tom o que eu posso botar no meu no meu menu cara olha só você pode botar páginas pode botar um post que é um artigo você pode criar um link personalizado ou botar uma categoria via de regra via de regra você vai botar páginas tá existem casos onde você vai ter que usar link personalizado mas isso aí é um outro assunto eu não vou dar aqui um curso de wordpress para vocês mas eu vou ensinar o essencial para você se assim não não se enrolar e conseguir fazer a coisa vamos lá então abre essa essa guia aqui né e aqui ó aqui ó página serviços apareceu aqui se por acaso não tiver aparecendo o que você faz clica em ver tudo ou então atualiza aqui tá então ver tudo serviços marca ela e clica em adicionar ao menu ela vai vir para cá vai vai ficar sempre embaixo beleza agora eu vou salvar tá o menu já tá pronto salvei vou voltar lá agora eu vou atualizar o site olha que vai acontecer com o menu agora e olha quem vai aparecer aí ó e prontinho voalá aqui está o seu no a sua nova página é uma página tá posso clicar aqui ó e prontinho ela vai figurar aqui o o conteúdo dessa página então viu não tem mistério nenhum você fazer uma uma página aparecer aqui no menu é é o tom eu não gostei dessa ordem aqui não quero eu quero trocar eu quero que serviços esteja antes da ter esteja no começo cara olha como é que é que era ridículo de fácil isso você vai aqui ainda no menu clique arrasta segura joga lá para cima assim tá nessa posição aqui ó tá salva tá tá antes de página 1 né tá a leitura é de cima para baixo corresponde a da esquerda para direita vamos lá atualiza serviços vai pra cá agora primeiro lugar a internet não tá ajudando muito hoje mas ela vai e aí o opa só a internet que tá lenta só mas já tá vindo já deixa eu ver se eu salvei lá salvei salvei vamos ó agora sim ó serviços veio para cá para o começo tá e da mesma forma ó você pode jogar página 1 para o meio página 2 enfim tá eu só deixei aqui numa ordem opa aqui aliás deixa eu logo te te ensinar isso aqui ocorreu aqui ó é eu quero um menu é a drop down que chama quer ver ó página 2 clique segura e arrasta para direita ó tem uma linha tracejada aí tá vendo ó agora ela veio mais para dentro soltei olha o que vai acontecer já deve ter imaginado né vou salvar aqui ó agora o menu a página 1 eu vou recarregar ela vai ser o menu que se você tem que fazer o efeito mouse hover você passa o mouse lá em página aqui ó página 1 e cai página 2 tá então agora você pode esticar a regra você pode voltar lá e por exemplo ó clique segura e arrasta para cá como é que vai ficar eu vou passar o mouse aqui sobre página 1 e aí vai cair um sub menu página 2 página 3 por aí vai posso salvar tá já vou te mostrar como é que vai ficar gente é isso é super fácil fazer criar uma um menu aqui ó tá vendo inclusive com o sub menu tá e vou até te dar um passo mais avançado aí você vai ficar louco agora olha só eu vou arrastar isso aqui ó página 3 pra dentro de página 2 ou seja você vai ter uma estrutura com dois sub menus agora deixa acabar de download aqui beleza atualiza olha que loucura que vai ficar isso aqui agora eu tô complicando as coisas passo a passo mas você viu que é super tranquilo né lá página 1 passei o fez o mouse hover né passei o ponteiro do mouse por cima caiu página 2 página 2 caiu página 3 viu é super fácil gente lá eu vou voltar a página 2 pra cá voltar a página 3 pra cá e vou deixar como tá bonitinho é vamos ver como é que tá aqui agora então já te ensinei deixa logo botar em amarelo sei lá botar em verdinho tá verdinho tá tá ok como editar o conteúdo da página como colocar um texto uma imagem e um vídeo olha que coisa tosca também é muito fácil deixei tudo pronto para facilitar a tua vida vamos lá eu vou editar o conteúdo de uma página da página serviços por exemplo vamos lá é só atualizar aqui para ver se voltou normal fechar aqui fechar aqui e isso vai voltar beleza tá como só deixar esses serviços lá por último tá acho que eu acho que eu tenho toque eu tenho que arrumar as coisas toda hora deve ser toque que só pode vamos lá serviços vai lá para o final beleza é então editar conteúdo da página tá eu vou agora fazer o seguinte é você vai editar o conteúdo de uma página se quiser vir para a página inicial aqui gente é só clicar em painel tá você vem para a página inicial do painel administrativo tá jóia vamos então editar o conteúdo da página serviços olha só pensa um pouquinho aonde vai estar exibida a página serviços lógico que no menu páginas né então vamos lá todas as páginas aqui ó página 1 página 2 página 3 inclusive eu poderia editar o nome aqui tá eu vou até editar para você ver como é que vai funcionar de boa sem problema algum eu vou mudar o nome da página e lá no menu já vai aparecer perfeitamente ó o botão vou chamar aqui de fotos e vou atualizar tá beleza vou voltar aqui agora deveria ter aberto com com scroll né mas tudo bem não atualizou não trocou o nome aqui deixa eu atualizar mas não tem que ser fotos beleza foi vou fazer o seguinte eu vou botão de editar botão direito abrir nova guia página 3 botão direito abrir nova guia fica mais fácil tá então a fotos aqui eu vou botar agora boa e já Pikachu eu vou botar na agora eu vou botar uma não gold guia caar mas não tem que ser ok tipo fechar pode fechar essa bater por aqui ó ainda atualizou porque abri em nova guia é só você atualizar aqui essa janela que exibe que ele encar as páginas que você vai ver que já vai ter tudo certinho prontinho mapa só tirar isso aqui pra não confundir aqui uma página que eu tinha feito pra teste tirar pra onde confundir essa essa loucura e sempre o peixe vou tirar isso aqui também dá pra não deixar perdido vamos trabalhar só com quatro páginas foto uma foto de mapa ser produtos e serviços beleza prontinho então vamos lá vamos voltar agora o assunto inicial editar o conteúdo da página vou escolher uma que chover serviços não vou clicar aqui em editar botão direito abrir nova e nova guia vamos lá serviços aí você vai ver cara é que nem usar o word não tem diferença nem uma é serviços realizados por nossa empresa tá uma coisa bem sem muito sei que sei que é tosco isso mas só pra teste tá bom editar páginas ou copiei um bloco de texto aqui tá do lorem y só para não ter que digitar e vou dar um control v aqui beleza ficou até muito aqui ó muito texto aí eu poderia ter digitado porque eu não fiz isso para não perder tempo tá bom só isso vamos lá já está aqui o texto eu posso ó lorem y cara você sabe editar texto no word é exatamente a mesma coisa ó selecionei aqui eu vou botar um negrito tá vou suspender esse trisquito nossa esse aqui parece aramaico meu deus é aqui ó cor do texto eu vou botar um verde não um rosa aqui tá então você tem ó negrito as mesmas formatações do word negrito itálico riscado aqui você pode fazer lista de marcadores aqui lista numerada pode fazer as aspas tá pode pode inserir uma linha quer ver ó vou dar um espaço aqui vou inserir uma linha entre o parágrafo e outro tá aqui gente sem problema nenhum eu posso pegar o primeiro parágrafo ó e fazer um alinhamento à direita olha só o que que o que aconteceu com o contexto tá bom tem uma tá olha só se por acaso termino tiver assim ó tá só com uma linha que você faz nesse botão aqui eu passo o ponto sobre ele ver se o nome alternar barra de tarefa barra de ferramentas clica nele tá ele vai exibir mais coisa tá bom pode ser que também não esteja assim desse jeito com uma linha só você clica aqui ele vai expandir é eu vou te dar uma dica sempre na primeira linha tá você vai seleciona e vem aqui ó está parágrafo nesse nessa caixinha e bota nunca marque cabeçalho um não faça isso você vai prejudicar o teu posicionamento no google porque porque você vai ter uma duplicidade o título da página por padrão do quando eu faço site e já vem por cabeçalho um e se você botar dois cabeçalhos um em uma página só o google vai ver como conteúdo duplicado e vai a tipo ele vai ele vai te arrancar pior tá você vai perder posicionamento no google por isso tá não foi entrar em termos técnicos tal mas a regra é não use cabeçalho um aqui dentro do texto então você vai usar o que o 2 tá beleza o 2 próximo da cor então pode à vontade vamos botar aqui um cinza aqui tá bom então é só já fiz bastante operação com texto é o tom quero botar uma imagem beleza clica aqui ó vou dar um os dois entres aqui vem adicionar mídia 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 tá mídia vai ser um vídeo ou uma imagem tá eu já tenho na biblioteca de mídia é o que está dentro do meu site do meu servidor isso aqui eu já eu já tenho já já tá lá então a imagem a imagem tá na minha máquina que eu faço que clica aqui ó enviar arquivos selecionar arquivos e escolhe uma imagem qualquer vou botar escola assim bonitinho aqui ó abrir aí vai fazer o upload aqui e eu já vou te dar uma dica agora você faz em cada imagem que você subir para o teu site para o teu wordpress tá te dá uma dica para você otimizar o teu site aqui ó a internet não tá muito bacana hoje é você vai botar o título da palavra com o nome da palavra que você quer otimizar tá você quer aparecer bem para carro é chover aluguel de carros tá então você o título você preenche como o nome da palavra chave que você quer otimizar aluguel de carros compra de avião consultoria e marketing médico dentista venda de imóveis enfim tá é essa essa dica e o texto alternativo você também bota alguma coisa será se bota a imagem a de carro tá supondo que seja alguma alguma só vou botar otimizar porque realmente realmente tem a ver tá sobre escola aí tem a ver com ela conheça conheça o coala na coala da china da china mas enfim conheço coala da china tá o título não é nem tão necessário não tá mas até isso aqui o texto alternativo o nome disso tecnicamente é tag alt tá alt de alternativo preencha isso tá bom imagem de animal e imagem de coala preencha por favor vamos lá alinhamento você pode deixar pedir que essa imagem seja alinhada a esquerda ao centro à direita ou nenhum alinhamento via de regra imagens aí com tipo essa aqui que tem 600 pixels de largura ela vai ficar bem bem centralizada porque ela não tem para onde correr nem para a direita nem para a esquerda tá então em geral tá eu deixo à esquerda tá bom ou ao centro tá você vai ver o que fica melhor teste ver o que é melhor para sua imagem link para quando clicar nessa imagem vai ser link para algum lugar tá aí você que sabe eu sempre boto não tá se fosse link para algum para o google por exemplo para uma rl url personalizado e você bota aqui a url para onde vai tá mas via de regra boto nenhum insere na página beleza e lá vem o nosso coala aí ó beleza se você por acaso achar que tá muito grande até gigantesco que você faz clica na imagem vai abrir um lapisinho aqui ó editar tá clica no editar e tamanho ele te dá algumas opções aqui ó eu vou pedir para ele botar eu posso até botar personalizado tá ele ele dá a opção de miniatura médio grande ou tamanho completo eu poderia botar médio eu vou eu vou botar tamanho personalizado ah eu vou dizer que ele tem que ter ó mas você vai testando se você não souber medidas você vai ter que testar eu vou botar 500 pixels está aqui em média tá de 400 a 500 é uma largura legal para para site vou atualizar beleza já caiu já reduzi um pouquinho que mais bom editar conteúdo da página ó já coloquei texto já coloquei imagem só falta vídeo é isso vamos lá chegar aqui ó vou dar dois dois entres aí vou colocar mais uma linha aqui vou dar mais dois entres e quero eu quero colocar um vídeo aqui como é que eu faço isso cara muito 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 fácil você vai no youtube você vai colocar você vai colar só a url tá você vai ver que ele já vai puxar o vídeo para cá já deixa eu ver um vídeo legal que qualquer 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 um vai deixa eu botar esse que fatura de ranqueamento eu posso dar um paulo logo eu só quero esse aqui ó botão direito vou copiar pode fechar tá volta lá na página aqui ó botão direito colar prontinho ó aqui já está já vai vir o vídeo é deixa eu dar um atualizar e ver como é que tá ficando essa página aqui tá aqui ele tá na página inicial se você não quiser ver a página inicial pode fazer o seguinte ó quando ele você clica em atualizar tá publicar atualizar enfim ele deixa aqui um link permanente que que você faz o botão direito é abrir e nova guia ele vai abrir só essa página aqui página serviço ele vai já perdão ele já vai abrir direto nela vamos lá para você ver aqui que a gente botou o h2 tá lembra que eu falei para não colocar h1 aqui eu botei o negrito aqui mudei de cor ali todo esse bloco aqui à direita botei botei aquela linha lá lembra texto tem botei imagem aqui deixei centralizada e aqui o nosso vídeo tá nosso vídeo é alterar o tamanho do vídeo pode ser um pouquinho mais complexo para você alguns temas do wordpress permitem isso de uma forma mais fácil deixa eu só tentar pegar isso aqui eu deixar alinhado à esquerda tá acho que o que vai acontecer lá o vídeo o vídeo também tem a mesma a mesma propriedade clique na imagem abre o lapisinho clique fora clique no vídeo lapisinho também deixa eu ver se ele vai permitir alterar as dimensões desse vídeo aqui pode ser que não tá bom pode ser que o reset aí tá mas não dá isso aqui dá sim só que você teria que saber html aí é código aí também não posso esperar que você faça isso porque exige um conhecimento técnico e tal olha aqui ó vou te mostrar aqui que é porque é possível sim senhor bom só vou só vou fazer ó para você ver que é possível tá aí você vai ter que entrar em contato comigo e pedir para eu fazer para você aí seria um outro jeito você vem aqui ó a compartilhar esse vídeo bota vídeo para rodar clique em compartilhar vem incorporar é mais chato tá essa parte já é mais chata incorpora a nossa internet está brincando hoje né incorporar ele vai aparecer esse código aqui dentro tá é um código e frame que chama então você seleciona tudo ctrl c para copiar tá copia vai lá na página e aí ó você não pode mais é simplesmente colar aqui ó por exemplo nesse nesse modo visual aí é texto é código você tem que virar para o modo código e lá embaixo ó colar aqui tá você tem que colar como código o edifica largura vou botar como tá aqui em 60 eu vou botar 300 só e é o rei que tá 315 eu vou botar como 200 opa esqueci o aspas 200 olha que vai acontecer agora só fiz para te mostrar que dá tá não se mede com isso não isso aqui é um pouquinho mais chato se por acaso você tiver conhecimento é é em html css beleza mas se não tiver é meio chatinho tá vamos ver vai vai ter dois vídeos agora um mais largo e o mais e o mais estreito o estreito foi que eu mexi na mão no código a imagem veio para esquerda lembra aqui o vídeo grandão da forma que ele veio no natural é que o vídeo que eu mexi na mão tá bom então eu eu alterei as dimensões desse vídeo porque eu tenho conhecimento de aqui ó esse aqui é código p style dá o estilo do parágrafo hr é uma quebra de linha tá bom é isso então já viu já já viu que o essencial é super fácil de fazer não tem mistério nenhum essa parte está tranquilo também bom para não ficar muito isso é que eu já até falei né como organizar as posições do menu com beleza eu vou apagar isso aqui porque eu já falei tá quando eu te falei de como criar uma página e colocar no menu acabou que eu já te adiantei aquela parte de como você vai alterar a posição do menu lembra que eu te falei ó a serviços tem que vir para o começo tem que ir para antes e tal e por aí vai tá é você alterar a posição das páginas no menu então foi o seguinte eu vou parar esse vídeo por aqui já ficou meio grande gigante vou fazer o parte 2 dele onde a gente vai a fazer essa parte essa segunda parte aqui ó tá como alterar a dimensão de imagem que eu também já te falei mas eu vou falar mais uma vez para fazer bem isso e como escrever o conteúdo é para você botar um artigo para o teu site tá bom então até logo na nossa aula 2 do manual de utilização do site em wordpress como essas